A equipe de saúde da Prefeitura Municipal de Alto Garças esteve no dia 18 de fevereiro em Rondonópolis para participar de uma reunião do CIR. Na reunião, o prefeito Claudinei Cingolano, também a vice-prefeita Angelita Morim, parabenizaram a equipe de atenção básica do município por se destacar e ser o oitavo colocado entre os 141 municípios do estado do Mato Grosso através do programa Previne Brasil. Além disso, Alto Garças ficou na posição de número 172 entre os melhores municípios do Brasil no programa Previne Brasil.